Música Aqui na nossa rua tá assim, ó As pessoas vêm entregar gás, tem que parar Porque, sabe, aqui não Isso aqui não é mais uma rua, cara Isso aqui já é uma estrada, não sei nem de que É aquele lugar mais longe, mais distante Não passa nem carro É aqui nossa rua, ó Uma tristeza, cara Eu quero ver que dia que esse prefeito vai vir aqui Ele não, eu vou mandar alguém aqui limpar essa rua Porque isso aqui não é uma rua, isso aqui é um caminho, ó Caminho de mato já, virou caminho de mato Olha aí, ó Triste coisa Ó Isso aqui, ó O pedaço que tem pissarra é aqui O pedaço que tem pissarra é aqui Aqui é só mato, ó Só mato, só mato, só mato, só mato, só mato Caminho de mato mesmo Não tem mais estrada, não Não tem mais a rua, não É caminho de mato O mato tomou conta da rua e o barro Mato Tomão Canção Éabele É É O que é isso?